Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês mais um modelinho de sapatinho de crochê para bebê. Estou usando para esse sapatinho a linha Anne e a agulha 2,5. Vou fazer para um tamanho de zero a três meses. Para começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com o dobro da medida do pé do bebê. Então, por exemplo, se o pé do bebê mede 10 centímetros, que é a medida padrão para zero a três meses, então nós vamos ter aqui o dobro da medida desse tamanho. Nós vamos fazer um cordão de correntinhas com 20 centímetros. Então, para fazer 20 centímetros, eu fiz aqui 51 correntinhas. Agora, nós vamos contar daqui da agulha, a primeira, segunda, terceira e na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto médio alto. Esse aqui que fecha os três juntos aqui na agulha. Venho aqui no próximo, de novo, um ponto médio alto. Vamos vir aqui no seguinte, um ponto médio alto. E assim, vamos seguir fazendo apenas pontos médios altos até o final dessa fileira. Vamos lá? Vamos lá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos virar. Nós vamos vir aqui nesse próximo ponto e vamos fazer, continuar fazendo um ponto médio alto. alto. Venho aqui nesse próximo e faço um ponto médio alto. No ponto seguinte, um ponto médio alto. No próximo, um ponto médio alto. De novo, vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no final dessa fileira. Volto de novo pra mostrar como nós vamos finalizar e virar. Nós vamos finalizar aqui com um ponto médio alto. Aqui na segunda correntinha que fizemos na fila anterior. A mesma forma. Fazemos duas correntinhas e viramos. Nesse primeiro ponto a gente não trabalha, a gente vem aqui no próximo e faz um ponto médio alto. Vem no próximo, um ponto médio alto. No seguinte, um ponto médio alto. Vamos fazer dessa forma, assim como eu mostrei. Vamos fazer por dois centímetros e meio. E aí, eu volto com vocês. Tenho aqui, então, dois centímetros e meio. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro fileiras de pontos médios altos. Nós vamos agora trocar o nosso fio. Então, você vai deixar o seu último ponto médio armado. Vai pegar o fio que você quer usar. No meu caso, eu vou fazer com um amarelinho. E passa aqui por dentro. Depois, é só ajustar os pontos aqui, os fios. É só você puxar e ajustar seus fios. Agora, você faz duas correntinhas e continuaremos fazendo da mesma forma. Vamos trabalhar sempre com pontos médios altos. Vamos vir nesse próximo ponto, fazemos um ponto médio alto. Vamos vir aqui no seguinte, um ponto médio alto. De novo, ponto médio alto. Então, nós vamos fazer fileiras de pontos médios altos com o fio amarelo. Nós vamos trabalhar dessa forma até a gente alcançar cinco centímetros. E aí, eu volto com vocês. Sempre do mesmo jeito, só que agora o tempo todo com o fio amarelo. Vamos lá? Pronto. Agora, nós temos aqui cinco centímetros. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai contar doze pontos médios altos e vai colocar o marcador. Vai contar também do lado de cá, doze pontos médios altos e coloca outro marcador. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui no meu e você coloca aí também. Agora, nós vamos trabalhar fazendo pontos baixos. Então, eu vou trabalhar fazendo doze pontos, como eu falei. Fazemos uma correntinha, viramos. Já coloquei meu marcador aqui do lado de cá, contando doze pontos. Do lado de cá, eu não coloquei, porque eu vou fazendo aqui já direto. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto, que é o ponto aqui da correntinha. Venho aqui para o próximo e faço um ponto baixo. Tenho o segundo ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Vamos fazer até ter doze. Depois que você fez os doze pontos baixos, vamos agora fazer diminuições. Então, vamos vir aqui nesse próximo, depois nesse próximo e fechamos. Fiz a primeira diminuição. Faço aqui o próximo e o próximo. Segunda diminuição. Puxo a laçada, puxo a laçada, terceira diminuição. Nós vamos fazer ao todo aqui doze diminuições, certo? Vamos lá, até o marcador. Quando você chegar aqui, você tira o marcador e é só continuar trabalhando com pontos baixos, fazendo os doze pontos restantes. E aí, eu volto com você. Agora, você vai contar novamente aqui doze pontos, vai colocar novamente o marcador. E desse lado, vamos fazer uma correntinha. Vamos virar. E vamos também fazer doze pontos baixos. E venho aqui para o próximo e fazemos um ponto baixo. No próximo, também, um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até termos doze pontos baixos. Fiz aqui já quatro, contando com o primeiro. Vamos agora fazer as diminuições. Então, vamos vir aqui nesse próximo, puxamos a laçada. Próximo, puxamos a laçada. Tenho aqui a primeira diminuição. De novo. Vamos vir aqui no próximo. E no próximo. Fiz segunda diminuição. Vamos fazer dessa forma até o marcador. Até esse marcador, nós ficamos com seis diminuições, tá? Vamos tirar o marcador e vamos continuar. Nós vamos agora fazer pontos baixos até o final dessa fileira. Completando, assim, os doze pontos que faltam. Somente pontos baixos a partir de agora. Bom, cheguei aqui no final. Não terminei meu ponto baixo, porque nós vamos, novamente, fazer a troca do fio. Então, você deixa seu ponto armado. Passa o fio aqui por dentro. Arruma o seu fio. E agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer uma correntinha. Vamos virar. E vamos fazer, com esse fio branco, vamos fazer uma fileira completa, apenas com pontos baixos, tá? Vamos lá até o final. Só pontos baixos. Quando chegar no finalzinho, eu volto. E olha, pessoal, nosso sapatinho já tomando formato. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos virar. Vamos vir aqui nesse próximo ponto, sem ser nesse, sempre no próximo. E vou fazer um ponto médio alto. No próximo, a mesma coisa. Um ponto médio alto. No seguinte, também, um ponto médio alto. Nós vamos fazer em torno de quatro centímetros de pontos médios altos com a cor branca. Depois que nós terminarmos de fazer essa parte, nós vamos apenas costurar. Então, já vou passar pra você o seguinte. Você vai terminar aqui, fazendo suas fileiras de pontos médios altos. Vai pegar sua agulhinha de tapeceiro, sua agulha de tapeceiro. E apenas vai costurar. A parte branca com a parte branca. A parte amarelinha com a amarelinha. Você vai colocar o sapato no avesso. O lado que vai ficar pra frente vai ser o lado contrário da costura, tá? E aí, pessoal, é só costurar a parte amarela, a parte branca. Você vai costurar toda essa parte aqui. Sempre tomando cuidado para pegar laçadinha com laçadinha, certo? E vai fazer os seus pontinhos. Quando chegar aqui, você vai cortar seu fio, arrematar. E aí, sim, podemos virar o nosso sapatinho para o lado certo. Então, logo mais eu volto com vocês. Esse tamanho aqui é um tamanho que você pode também definir se você quer quatro centímetros ou menor ou maior, que é o cano da botinha, tá? Então, aqui você decide. E depois é só a parte da costura. Bom, então, vamos lá, pessoal. Logo eu volto com vocês. Legenda por Sônia Ruberti